O curso técnico de enfermagem do Colégio Premem realiza nesta sexta-feira um dia de atividades extracurriculares. Os estudantes orientados pelos professores trataram temas importantes com a comunidade estudantil, passando pela pauta da vacinação e também de um tema educativo voltado à gravidez na adolescência. A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta, cerca de 400 mil casos por ano. Quanto à faixa etária, os dados do Ministério da Saúde revelam que nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos e 534 mil crianças de mães com idades entre 15 e 19 anos no ano passado. Esses dados significativos indicam que é preciso trabalhar este tema gravidez na adolescência na sociedade. Por isso dado o nosso trabalho para que evite essa gravidez, porque a gravidez na adolescência vai mudar toda a vida futura dessa menina, desse menino, porque os dois são responsáveis, 50% cada um, e também por ser uma gravidez de risco. Os estudantes do Colégio Premem puderam colocar em dia suas carteiras de vacina. A gente vai avaliar a carteirinha do aluno para ver se ele está com o esquema de vacina completo e os que não estiverem completos a gente vai aproveitar e fazer a vacina. Para os estudantes, uma oportunidade de colocar em prática os ensinamentos teóricos recebidos em sala de aula. A atividade extracurricular ajuda no nosso conhecimento, porque a gente está em contato direto com a comunidade e a gente aprende bastante coisa. Para os estudantes, a oportunidade de tomar a vacina e ficar protegidos, como o Bernardo, que até aceitou registrar sua coragem no momento que muitos têm temor. Aquela agulhada danada nem sempre é agradável, mas salva vidas. Está com medo aí da vacina? Como é que é? Nervoso. Mas você acha importante tomar a vacina? Sim. Ficar protegido, né? Não ficar doente. Tá, vamos lá então. Podemos aplicar a vacina, enfermeira aí? Então vai lá então, vamos lá. Bernardo protegido, olha que orgulho, hein? Eu gosto de ver que senão eu fico com mais medo. Então vamos registrar aqui o seu momento de tomar a vacina. Pode falar aí que não tem problema, tá? Uma picadinha, tá? Uma picadinha. Relaxa teu braço. Isso. Isso, é um amigo corajoso. Vai lá registrando. Aquela frase tradicional, nem doeu, diga. Nem doeu.